Yara, minha linda, deixa eu te contar uma coisa, bem legal. A Fefe ontem, ela foi abordada no supermercado, né, pela Adriana. E a Adriana, ela perguntava assim, cadê a Yara, que não foi mais no programa? Daí a Yara falou, calma, a Yara vai uma vez por mês, ela vai amanhã. Aí ela pediu gentilmente pra você mandar um beijo pra ela e pra mãe dela, que é a Jerusa, que tá fazendo aniversário hoje. Jerusa e... Adriana. É, Jerusa, obrigada por se lembrar de mim. Adriana, Jerusa, parabéns pelo seu aniversário e continue ligadona aqui todos os dias, viu? Que você vai ter coisas maravilhosas. Um abraço. Que linda. E a Yara vem todo mês, viu, gente? Sempre no comecinho do mês, pra falar o que os astros vão nos reservar para o mês agora de maio. Então, preste atenção. Todos os signos vão ser falados aqui e é o que que este mês de maio reserva para cada um de nós. Vamos começar com o touro. Vamos começar com o touro, que é o meu signo. Se você não fez aniversário ainda, touro, as coisas não estão muito fáceis. Você tem que trabalhar dobrado, se esforçar o máximo. Mas depois do aniversário, as coisas vão vir de presente pra você, viu? Inclusive no amor. É, Yara. Sim. No seu amor também, já que você é touro. É, mas o meu amor é diferente, né? Na minha idade, eu tenho outros amores. Inclusive, eu amo a vida. Ai, que linda. Os netos, que a gente estava conversando sobre os netos. São tesouros, né, querida? Gêmeos. Gêmeos. Parece que tudo está meio contra você, não é? Muitos desafios pela frente. Você vai fazer uma coisa, dá um monte de tropeçadas, as coisas não deu certo, os outros estão dando palpite contra. Mas, você está começando a ficar em destaque. E depois do seu aniversário, você vai entrar em destaque total. Vai fazer sucesso nas atividades, no trabalho e também no amor. Pode surgir um amor pra você. Uma pessoa um pouco mais velha, ou bem mais velha do que você. É mesmo, Yara? É mesmo. Choquei. Se você tem algum coroa aí por perto, pode saber que é esse. É mesmo, Yara? É mesmo. Eu tenho que ficar com a anteninha ligada, então, né? Ai, adorei. Câncer. Câncer. No momento, você tem muitas surpresas. Muitas pessoas aparecem sem avisar pra visitar você. Você está tendo boas proteções divinas. Apenas a situação financeira que não está boa, porque não está boa pra ninguém, né? O próprio Brasil está falido. Infelizmente. E é motivo de... Mas no amor, muitas novidades para os nascidos em câncer. Tem que ficar de anteninha ligada, hein, câncerianos. Tem que ficar, uai. Tem que ficar, uai. Uai. Leão. Leão. O período de touro é um período de destaque para o seu setor profissional. Cuide bem das suas atividades, das suas obrigações. Cuide bem dos seus clientes, dos seus empregados também. Coloque a casa em dia. Ofereça um bom trabalho. Que os resultados excelentes no campo financeiro virão depois. O amor está bom. Virgem. Virgem. Virgem na sua casa e na sua família há muitos problemas. Virgem é o signo do Brasil. Muita coisa está sendo mudada e transformada na sua casa e na sua família. Você está vivendo um período bem difícil. Mas logo, logo as coisas vão se inverter. E as coisas maravilhosas virão para você com certeza. Inclusive no amor. Tenha fé, Virgem. Sim. Libra. Libra, o período de touro é um período trabalhoso para você. Você tenta explicar as coisas para os outros, os outros não entendem. Muita gente quer se aproveitar de você nesta fase. Mas ocorre que você está precisando de alguém. Então você vai buscar lã e volta tosqueado. Você tem que dar muito mais de si para receber um pouco só. Mas do dia 21 de maio em diante, as coisas vão se normalizar e você terá gratas surpresas. Inclusive na área sentimental. Alguém pode voltar para você. Hum, quem será que pode voltar para você? Pois é, quem seria? Quem seria? Liga para nós e conta, que a gente é curiosa, né? Escorpião, Yara. Escorpião. O período de touro é um período de grandes desafios para escorpião. Com essa você não contava, não é, escorpião? É, olha, o dinheiro não está faltando não, mas de repente pode faltar. Vai aparecer uma obrigação, uma responsabilidade que talvez seja muito antiga, que você terá que pagar. Então mantenha controle sobre a parte financeira e fale menos. Você está falando demais e está se borrando, menino ou menina. Adoro essas broncas da Yara. Sagitário. Sagitário. Coitado do Sagitário. Oxe, por quê? Olha, existem configurações astrológicas bastante pesadas no signo de Sagitário. Saturno e Marte estão no seu signo. Sagitário é o signo da justiça. Tudo que você fez de bom nos últimos anos, Sagitário, você vai receber de bom. Mas tudo que você fez de mal e errado, você vai ter que pagar, porque a justiça está atuando sobre Sagitário. É, Sagitário. Está difícil, hein? Pede perdão. Nossa, Yara, que forte isso. Capricórnio. Signo de Capricórnio. Você vive um dos bons períodos do ano para arranjar emprego, para passar em concurso, para prestar concurso. É uma boa fase para jogos e loteria até o dia 20 de maio. E do dia 20 de maio até 20 de junho, é um período excelente para quem vende, para quem trabalha com vendas, com publicidade, com comunicação. É um período de dois meses para você ganhar dinheiro, já que você não tem ganho nos últimos tempos, não é? Oh, meu Deus. Aquário. Aquário. Na sua casa e na sua família está tudo conturbado. Você tem que tomar conta de tudo, às vezes até sozinho, não é, Aquário? É, está difícil. E os idosos também estão lhe dando um pouco de trabalho, estão me enchendo o saco, não é? Aquário. Mas isso também é passageiro. Do dia 20 em diante, você vai entrar num período de grandes alegrias, de muita satisfação, de realização de uma viagem feliz. Nossa. Peixes. Peixes, o período de touro é bastante favorável para você. Visite os amigos. Entra aí no WhatsApp, se puder, né? E fale com os seus amigos, reveja pessoas que você não via há muito tempo, faça uma surpresa agradável para alguém, mande um presentinho, diga assim, olha, eu estou aqui e eu gosto de você. Muitas pessoas estão esperando isso de você. Com certeza você vai receber na mesma medida, porque quando a gente dá, a gente recebe. Quando a gente toma, alguém vem e toma da gente também. Essa é a lei natural das coisas. É a lei natural da vida. Aries. Aries. Este é o período da sua segunda casa astral. Muitas transformações no setor financeiro para você. Muita coisa boa pode lhe acontecer. Você poderá receber um dinheiro que espera muito tempo. Ou quem sabe você reconquiste um emprego que perdeu no passado, hein? Uma oportunidade pode vir por aí. Fique atento, Ariano. Fique atento. E o amor também pode ser reconquistado pelo Aries. Reconquistado. Sim, é isso. Minha linda. Gosta mais do frio, do calor, Iara? Adoro frio. É. Adoro frio. Só não moro em Curitiba, porque eu tenho a minha família aqui, né? Minha filha, minhas netas. Não vou ficar longe delas. Mas eu adoro Curitiba, porque é frio. Porque é mais frio, né? É. Isso aí. Queridos, Iara Ramos volta mês que vem, no comecinho do mês, tá bom? Se Deus quiser. Oh, se Deus quiser. E se o comecinho do mês der sábado e domingo, da Iara volta no finalzinho do mês anterior. Sim. Tá entendendo? Tá entendendo? É, isso aí. Obrigada, minha linda. Tchau, querida. Muito obrigada. Obrigada a você. E a todos vocês, meu, muito obrigada. Vamos mudar de assunto agora e falar deste mês em especial, que lá na Oralcim é o mês delas. É seu também, viu? Iara é meu. Não, meu não. Minhas duas mães. É. Ah, mas eu sou mãe do Félix, da Bibi. Pode ser, meus filhos de patas? Depende da maternidade que você adotou, né? Então, pode ser? Não pode. Pode. E eu faço aniversário também perto das mães. Como é que é? O dia das mães é 8. Eu faço aniversário dia 10. Então. Tem que ganhar presente dobrado, não é? Dobrado, claro. Tá certo, aviso para vocês, é dobrado o presente. Fica a dica. Mas eu já pedi um presente, eu quero uma bengala. Que isso, Iara? Claro, para me andar firme. Sai, Iara, cada uma.